Salve, salve galerinha do Youtube, estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Tudo sobre suave pessoal, pessoal como vocês podem ter vindo anteriormente no vídeo anterior Quero dizer, hoje é um vídeo e faz um vídeo, algumas pessoas pelo jeito que eu estou vendo não gostou Algumas gostaram, mas a vida é assim, não tem como agradar todo mundo né pessoal Mas obrigado por assistir o vídeo mesmo assim Pessoal, eu estou na chácara tá pessoal, hoje eu vou falar sobre o tema da calopsita Que faz um bom tempo que a gente não fala pessoal E esse tema aqui é bem discutido, que vários criadores, iniciantes, querem saber o sexo da sua calopsita pessoal Tem várias maneiras de descobrir, tem algumas mutações que não dá para descobrir por algumas maneiras Tem que ser maneiras diferentes e tem até as vezes que você tem que tirar sangue dela e fazer o DNA É uma coisa parecida assim pessoal, não esqueci o nome que fala Mas então, esse título mesmo que eu não ia falar, como vocês podem ter ele na capa e no título Como identificar o sexo da sua calopsita pessoal Eu vou ler para vocês bem detalhado pessoal, eu acho que vai ficar bem explicativo Ok, eu espero que vocês gostem Como identificar o sexo da sua calopsita Não adianta tentar olhar para as partes íntimas das calopsitas Você não vai encontrar diferença nenhuma Claro que as diferenças entre os órgãos sexuais existem Mas elas não são internas, são externas Enquanto o macho possui dois testículos localizados próximo ao rim E a fêmea possui um ovário ao lado esquerdo Sendo assim, é preciso procurar outras formas de saber o sexo da sua calopsita Como você confere abaixo Como eu vou ler aqui, vocês vão entender Beleza pessoal? Diferente diferença entre calopsita fêmea e macho Identificando por características físicas Então pessoal, as cores, os tamanhos Agora nós vamos falar sobre isso, características físicas Mas eu achei que vocês tivessem dito que não dava Não há diferenças visuais entre uma calopsita macho e uma fêmea Então pessoal, como eu li agora uma parte pessoal Eu vou dar uma resolvida aqui, tá pessoal? Eles querem falar assim Com a partir de seis meses Algumas... E as calopsitas são iguais, iguais Lógico que elas, elas sabem Se é macho ou fêmea, é óbvio né pessoal Mas nós, só se não é tirar o sangue E mandar para o veterinário examinar para saber Mas olhando visualmente A partir dos... Até os seis meses não dá para identificar Óbvio, algumas calopsitas pessoal Algumas calopsitas, vou até repetir Algumas calopsitas dá para ver Depois de seis meses dá para saber que é macho ou fêmea Vocês vão entender agora É... Mas algumas não dá para ver, tá pessoal? Algumas não dá para ver Mas... Vocês vão entender mais para frente Então bora para evidência 1 O... A cauda da calopsita Ok pessoal, bora para evidência 1 Com o jeito que eu já citei Tá pessoal? É... Como assim evidência 1? Embaixo da cauda Pessoal, quando você olha para baixo da calopsita Embaixo da cauda ou baixo das asas O que você vai ter que encontrar, pessoal? Encontrar marcas de listras horizontal Pessoal Na calopsita cinza desenvolve É... A calopsita cinza desenvolve Linhas horizontais Embaixo da cauda Pessoal, da cauda Ou embaixo da asa, pessoal Isso mesmo Uma dessas Se você for numa calopsita cinza Na calopsita cinza Se eu for lá e ver Umas linhas horizontais Pessoal Horizontais, tá? Suta bem Horizontais Se você não saber Pesquisa lá no Google, ok? Você vai lá e pesquisa Daí você olha no rabindé Na cauda Quer dizer, desculpa Na cauda Ou embaixo da asa Ah, tem uma linha horizontais Então, a sua calopsita É uma fêmea, pessoal É bem simples de saber, pessoal É muito simples de saber Mas tem muitos casos também Que acontecem, pessoal Que algumas calopsitas É tão fraco Tão fraco As linhas horizontais Que não dá pra ver Então, só algumas calopsitas Que vai dar pra saber aqui Ok, pessoal? Então, se você não Se a calopsita pode ser fêmea Mas você não Não conseguiu ver As linhas horizontais É por causa que Ela tá bem fraquinha Ok, pessoal? Isso acontece também, pessoal Com as amarelas claras Ou brancas Ok? As amarelas claras Ou brancas Você procura Procura Por manchas amarelas Na subcauda E também Embaixo das asas Então É... É... Você sempre olha As manchas horizontais Nas cinzas Vocês vai lá Nas calopsitas cinzas E vê se tem manchas horizontais E nas amarelas claras E brancas Você procura por manchas Amarelinhas Tá, pessoal? Amarelas Mas sempre procura Essas manchas Ou linhas horizontais Embaixo da luz Ok, pessoal? Bem mais visíveis Para vocês enxergar Então Bora para Evidência 2 A carinha da ave Como assim a carinha? O rosto da ave Então Bora para Evidência 2 Então, pessoal Bora para Evidência 2 Que você só vai conseguir Saber se a calopsita é macho Ou fêmea É... Com a coloração Da calopsita cinza Isso mesmo Tá, pessoal? Os machos Tem o costume De ficar com o rosto Mais amarelo Com aquela simpatia Uma mancha laranja Nas bochechas Muito bem marcadas Já nas fêmeas O tom das bochechas Geralmente É mais claro E... Seu rosto Tem um tom de cinza Ou de amarelo Bem suave Então, pessoal Você só olha No rosto dela É... Da fêmea principalmente Você dá para destacar A fêmea aqui As bochechas Vai ser mais claras E os machos Vai ser mais escuros E a cara Vai ter um tom Meio amarelo Bem suave Ou cinza Tá, pessoal? Então, bora para Evidência 3 Evidência 3 Para o margem do corpo Então, bora para o vídeo Então, pessoal As diferenças Entre as calopsitas fêmeas E o macho São tão diferentes Que é difícil Afirmar qualquer coisa Através dela Mas, em geral Para as calopsitas Do patrão cinza Então, como assim Padrão cinza Todos os filhotes Que teve pai e mãe cinza É padrão cinza Ok, pessoal? O corpo do macho Tem coloração mais escura Que é das fêmeas, pessoal Então, a maioria dos casos Da... Da família do cinza Tá, o filhote do cinza Calopsita cinza Do padrão cinza É... Os machos Sempre tem uma coloração Maior que o da fêmea Tá, pessoal? Então, pessoal Bora para Evidência 4 Identificando pelo comportamento Da calopsita fêmea Cantando e falando Então, bora para a evidência 4 Então, pessoal Na evidência 4 Tem muito especialista Que fala, pessoal É... O macho sempre canta É bem óbvio, né, pessoal? Sendo periquito O agapórdão e sempre é o macho Que canta mais que a fêmea Mas no caso da calopsita É... Mas o que acontece Muito especialista fala Que a calopsita fêmea Demora para obter o cântico dela, pessoal Demora para começar a cantar Então, se você tem uma calopsita fêmea Um casal Você sempre vai identificar assim O macho é o que canta mais rápido Canta quase toda hora A fêmea que menos canta Então, se você for escolher a calopsita Ah, eu quero escolher uma calopsita macho Você vai onde o que mais canta O que mais canta é o macho O que menos canta é a fêmea Eu estou lendo, tá, pessoal? Então, o especialista fala isso Então, eu estou indo Eu estou lendo aqui para vocês O que o especialista fala, tá, pessoal? Não é o que eu penso É o que o especialista fala Isso deve estar bem provável Porque eles estudam a vida toda Para explicar isso para nós Então, provavelmente isso está bem explicado, né, pessoal? Bora para a evidência 5 E a última E a mais clara Que provavelmente quase todo mundo vai saber Evidência 5 Bora para o vídeo Então, pessoal A última evidência Que todo mundo vai saber Fazendo a sexagem Ou o exame, pessoal Fazendo o exame também, tá, pessoal? E eu aconselho a vocês não fazerem a sexagem É que muitas calopsitas Chegou a óbito nisso O que é fazer a sexagem? Nos agapone também é isso, pessoal Você vai na budinha da ave e espreme Se o macho geralmente sai O negócio em branco Tipo uma espuma, tá, pessoal? Eu vi isso, tá, pessoal? Estou lendo aqui Está escrito aqui Aconteceu isso, tá, pessoal? E isso que a sexagem Se sair é macho Se não sair é fêmea E o exame físico, né, pessoal? O exame, quero dizer Sinto muito É você tirar sangue E levar para um veterinário Ou... É um... Como é o nome, rapaz? Fugiu da cabeça? Aqueles caras que examinam o sangue E lá eles vão saber o DNA da ave Para saber se é macho ou fêmea Mas essa foi a evidência 5 Eu espero que vocês devem ter gostado do vídeo, pessoal Até a próxima E obrigado por assistir Se você assistiu, coloca a hashtag Hashtag... Vamos ver... Evidências Hashtag evidências Beleza? Mas obrigado por assistir E até a próxima, pessoal Se tem conteúdo de vídeo Escreve nos comentários Que eu vou fazer Ou dúvidas